Então vamos lá, o que seria esse fazer bonito na quadra, né? Eu acho assim, geralmente quando a gente faz bonito, a gente geralmente tá, se sente bem, né? Se sente satisfeito na quadra, né? Então assim, tem uma satisfação. Geralmente, quando você faz bonito na quadra, se é um torneio, às vezes não precisa nem ser torneio, né? Às vezes você sai de um jogo, tem algum pessoal lá no clube vendo, fala, ó, parabéns, hein? Que jogão, caramba, né? Então tem um reconhecimento externo, né? Das outras pessoas. Então, tem os parabéns. Tem o reconhecimento, que é muito legal. Tem o reconhecimento externo. O que mais? Geralmente, você faz jogadas bonitas ou jogadas surpreendentes, né? Talvez jogadas que não são esperadas, que muitas vezes até o seu adversário, né? Não tem aquela... Típico do tenista que pega e fala assim, ó, parabéns. Bate palmas assim com a raquete, parabéns. O próprio seu adversário reconhece que você fez. Você fez bonito lá na quadra. Então, tem a ver também com as jogadas que você faz. Então, eu vou colocar as jogadas. As jogadas surpreendentes, né? As surpreendentes, geralmente, são aquelas que... Uau! Jogada uau! Né? O que mais? Ó, eu acho uma coisa muito legal. Uma vez... Mas não foi exatamente num jogo o que aconteceu, né? Eu morava num prédio que a quadra de tênis era bem baixa, assim, das duas torres. E aí, o pessoal geralmente ouvia, o pessoal que morava ali no prédio, ouvia muito o que acontecia na quadra de tênis, né? Aquela conversa, o bater na bola e tudo mais. E eu lembro que o pessoal comentava também quando quem tava lá jogando na quadra, tava jogando bonito ou não. Porque o som saía diferente. Porque as pessoas que jogavam mais bonito, saía aquele som... Sabe aquele som limpo? Aquele som gostoso? Que quando a bola bate bem no centro da raquete, saia aquele som gostoso. E quando pega meio errado, saia aquele... Né? Aquele som que a gente... Que até, né? Daquela... Que, inclusive, é bem legal. Se você nunca prestou atenção nisso, Começa a prestar atenção nisso, porque esse é um excelente feedback da qualidade do seu golpe. Quando o seu golpe sai bom, quer dizer que você pegou no centro da raquete e aquele som sai gostoso. Então, o jogar bonito, o fazer bonito, tem isso também. Até o som da bola, né? É agradável. Então, o som da bolinha, né? Vou colocar aqui o som, né? Da bolinha. E outra coisa também que eu acho interessante, é... O fazer bonito também, quando você tá na quadra, você tem aquela imagem, você transparece aquela imagem segura, confiante. Aquela... Aquela postura, né? Dentro da quadra, com calma, né? É diferente de você olhar alguém de fora e a pessoa tá nervosona lá, tá tipo... Raivosa, tacando raquete, falando palavrão na quadra. Então, né? A gente olhar duas posturas diferentes dentro da quadra, uma é muito mais elegante, né? Elegante. E isso faz bastante parte da cultura do tênis. É bem legal pra quem tá começando agora, de repente não conhece, nunca ninguém falou. E se nunca ninguém falou isso pra você... Então, é muito legal você saber que o tênis tem essa cultura da elegância, da gentileza. Então, o fazer bonito, ele tá por aí também, não é só o jogar bonito. Tá também na sua postura e na sua postura em relação ao seu adversário também, tá? Isso é bem legal você entender. Então, vou até colocar aqui, ó... A postura, né? A postura e a gentileza. Muito legal isso aqui, porque isso faz parte da cultura do tênis e talvez você possa até ser melhor recebido nos lugares em que você for. De repente, você vai fazer uma viagem num lugar novo, lá tem quadra de tênis. E quando você já conhece essa cultura, você sabe que a gentileza... Não, por favor, pode sacar você, né? Você oferece gentilmente pra que a outra pessoa saque. Tudo isso faz parte de uma cultura muito legal que faz parte do tênis, né? Nem sempre, nem todos os esportes têm essa cultura de gentileza que tem inúmeros benefícios. E aí, ó, gostei do coraçãozinho, né? Agora sim, né? Porque não é só isso, não é o jogar bem, treinar e ficar fera. Não, eu acho que é além disso, né? A gente tem que enxergar o que vai além do tênis, que reflete o nosso caráter, como nós somos, né? Eu acho que isso é muito legal e o tênis é maravilhoso pra gente manifestar isso, né? A gente quer querer, inclusive, ser uma referência, né? Você ser uma referência no lugar. Ó, aqui pode... Cabe aqui também, hein? Você é uma referência no seu clube, né? E ser uma referência não só de porque sua direita é maravilhosa e seu saque é maravilhoso. Porque você é uma pessoa referência, né? Uma pessoa que respeita os adversários, aquele que joga com outras pessoas que jogam, estão começando, incentiva, que é sempre educado, né? Que a gente marca as bolas de uma forma educada ali no jogo, né? Então, tudo isso faz parte do fazer bonito na quadra, né? Não é só o jogar bonito simplesmente, né? A gente precisa extrapolar o nosso olhar e enxergar isso aí, né? Então, tudo isso faz parte do nosso olhar.